Salve, salve minha terra Sua cultura, seu amor Terra de branca, de tal Sua história tem valor Passagem branca Passagem branca Salve, salve minha terra amada Esse pedaço lindo do Brasil Bem no leste do Aranhão Salve, salve minha terra Sua cultura, seu amor Terra de branca, de tal Sua história tem valor Passagem branca Passagem branca Nosso povo é cultura Nosso povo é tradição Nossa escura de raça Essa parte da nação É passagem branca É passagem branca Nossa terra tem lido A bandeira e muito mais Suas festas e rezados Não existe outra iguais Em passagem branca Passagem branca Passagem branca O cantado das imas Soa no amanhecer Tuas riquezas naturais Vale a pena conhecer Passagem branca Passagem branca Passagem branca Passagem branca Nossos engenhos de cana Seus velhos canabiais Suas águas cristalinas Meus velhos bonitizais Passagem branca Passagem branca Passagem branca Minha terra adorada Nós queremos lhe dizer Que tu és abençoada Tenho mais livre Entardecer Em passagem branca Passagem branca Terra, mãe, acolhedora No leste do maranhão Tem visto e tem história Que vem em nossos corações Passagem branca Passagem branca Parabéns, passagem branca Pelo seu aniversário Hoje o tempo vai passando Parabéns, história te levando Esses ramos abençoados Passagem branca 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 Passagem branca